Música Após dois anos fechado por causa da pandemia, o Museu Câmara Cascudo vai reabrir as portas para a visitação. A partir do próximo dia 8 de março, o público pode voltar a visitar as exposições, instalações e áreas verdes. Por enquanto, o funcionamento será limitado e as visitas precisam ser previamente agendadas pelo site mcc.frn.br. O uso de máscaras e a apresentação do comprovante de vacinação completo para maiores de cinco anos serão obrigatórios para entrar no espaço. As visitas serão realizadas nos seguintes dias e horários, de terça a sexta-feira, na parte da manhã, às nove e às dez e meia, e à tarde, às duas e às três e meia. No sábado, às duas e às três e meia da tarde. Em cada horário serão admitidas, no máximo, 30 pessoas para uma visita guiada de uma hora e meia às exposições e ao parque do museu. É Desiane Moreno para o Notícias da Câmara. A Câmara. Legenda Adriana Zanotto